Música Só em Jesus seguro estou E confiante sempre vou Ele é a paz no coração É minha luz na escuridão Ele é a fonte do poder A sua força faz vencer E nessa rocha eu estarei Sempre firmado até morrer Só em Jesus que se entregou Em sacrifício por amor Desceu do céu pra resgatar Veio tomar o meu lugar Como um bebê aqui nasceu E como um ano aqui viveu Até morrer naquela cruz E nos trazer de novo a luz Na tumba fria Ele jaz Nenhuma esperança Mas um anjo veio a porta abrir E ele da morte ressurgiu E em vitória ergue as mãos Quebrados foram meus grilhões Pra sempre o mal Vencido está Posso na rocha me firmar A minha fé e o meu amor A minha fé e o meu amor Firmado já na rocha estão Firmado sim na rocha estão A minha fé e o meu amor A minha fé e o meu amor Firmado já na rocha estão Firmado sim na rocha estão Firmado sim na rocha estão Nem morte ouvi Louprovação Vai me afastar Vai me afastar do amor De Deus Até o fim Do meu viver O meu destino irá Traçar Nenhum inferno E seu poder De sua mão Vai me afastar Vai me afastar Até que eu volte Na hora lá Vou nessa rocha Me afastar Vou nessa rocha me afastar Vai me afastar Vou nessa rocha Vai me afastar Vem fim